Se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que trabalhar arduamente. Não tem atalho, não tem desculpas, não tem... Eu vou ver uma forma de conseguir escalonar uma ação pra várias pessoas. Deixa eu te falar, no início de carreira, é um por um. É um por um que você liga, é um por um que você pede, é um por um que você tenta fazer contato, estabelecer uma conexão. Fala, queridos amigos da Produção Musical da Engenharia de Áudio, estou agora no Estúdio Sonastério pra produzir mais conteúdos da Universidade do Áudio, a maior plataforma de ensino do áudio do Brasil. Vamos em frente. Estamos aqui no Sonastério. Porra, não estava virada a fome. Quando chego no estúdio, na posição de músico, eu fico pensando, qual que é o meu status dentro desse regime de produção? Eu sou um artista ou eu sou um músico contratado? Isso é muito importante, porque eu tenho que estar sob a tutela sobre a organização de um produtor. Sacou? E aí eu quero, ao máximo, servir a música. para a gente tirar o melhor resultado possível. Comece apresentando. Eu queria falar isso. É legal ele falar uma história dele um pouquinho também. Viram, né? A voz, a experiência na percussão. O que eu mais gostei que ele falou foi o respeito. O respeito para com a hierarquia, o respeito para com a música e os detalhes. O foco no minimalismo. Muitas vezes, percussão não é aquela coisa que precisa ser exagerada. Então, pessoal, tentamos aqui nós dois apresentarmos, tanto da perspectiva do músico, até a perspectiva do engenheiro, do produtor, várias possibilidades para vocês entenderem como se procede uma gravação de uma sessão de percussão. A gente está sempre trazendo o melhor resultado à mesa aqui na Universidade do Áudio. Amo vocês, meus alunos queridos. Todos nós estamos sempre querendo criar valor para vocês. Vamos em frente mudando o cenário. O cenário musical, o cenário fonográfico. A vida e perspectiva da profissão para todos vocês. E foi? E o lugar que vocês estavam, mais ou menos? Bom, vamos lá. Então, hoje, quando eu estiver no Sonastério, eu vou estar fazendo os conteúdos para a Universidade do Áudio. A minha ideia, André, é você e o Wallace estar organizando a logística lá para a turra do Nordeste. Aí, uma outra coisa que eu queria ver, Fincão, se você pudesse também, me ajudar com o podcast, de repente fazer um upload mais áudio, porque a gente abriu o podcast ontem. Algumas pessoas já viraram para mim e falaram, eu já consumi todos os áudios, quanto que vem mais novidades? Você ajuda ele nisso, Wallace, por favor? Não vai ser fácil, mas se você quer alguma coisa na sua vida, você tem que trabalhar arduamente. Não tem atalho, não tem desculpas, eu vou ver uma forma de conseguir escalonar uma ação para várias pessoas. Deixa eu te falar, no início de carreira, isso é até bom para o vlog, tanto músicos quanto profissionais, empresários, empreendedores, é um por um. É um por um que você liga, é um por um que você pede, é um por um que você tenta fazer contato, estabelecer uma conexão. Mandei o cronograma da cidade, agora a gente já está sólido. É esse, é o roteiro. Que orgulho, né? Estar com as duas empresas que eu mais acredito que vão certamente mudar o cenário fonográfico, e apresentar perspectiva para os músicos, nas mídias digitais, até todo o recurso que a gente precisa de áudio, de produção musical, para a gente conseguir evoluir também nesse segmento e produzir o nosso próprio conteúdo. U.A., CS Mídia, vida longa. Fala, meus amigos! Hoje, às 18h30, vai rolar uma live aqui no Estúdio Sonastério, sob o nome Universidade do Áudio, que é a nossa empresa que apresenta valor para a comunidade da música em torno da tecnologia. Você, produtor musical... Você vai participar também da live? Vai ficar por aqui, na região. Vamos sentar, virado para cá mesmo. Obrigado, a gente que eu respondo. Aqui, primeiro apresentar, Fred, querido, João, essas pessoas aqui são cruciais para o funcionamento azeitado da nossa Universidade do Áudio. Então, no final das contas, a mixagem é mais um processo que você tem que concluir e apresentar essa música para o mundo. Não que isso vai ser a derradeira e última chance que você tem de apresentar conteúdo para o mundo. Então, seja leve com você, seja leve com os demais companheiros da sessão, seja leve com todo o cenário do estúdio e apresente o seu melhor naquele momento. Tamo junto e misturado, agora apresentando o videomaker de excelência, Iureli. Esse cara em registro sempre do nosso conteúdo. Vamos em frente, pessoal. Universidade do Áudio. João, cobre o vinho depois, viu? Pode cobrar o vinho. Sim. Final do dia com o meu amigo Renegado, galera do CSMedia toda aqui. Tamo enchendo a colmeia e vamos tomar... Vai tomar um vinho que se chama Glória. Oh, Glória! A Púlgria. Oh, Glória! Sul da Itália. Negócio sério. Glória a Deus, velho. Estamos preparando. Comba então, meu filho. Vlog, arte pura, retomada, de forma triunfal. Vamos em frente, mudando o cenário fonográfico, apresentando perspectiva para os músicos crescerem no nosso país. Só progresso, só progresso. Vida longa ao CSMedia e a todos os músicos que querem fazer diferença no cenário fonográfico. Vamos em frente. Slavyn all okey. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri